E já começamos o vídeo como, hein? Liberando a BMW M3 GTR do Need for Speed Boost Wander. E cara, já faz um bom tempo, né rapaziada, que eu não gravo pra vocês esse novo Need for Speed Mobile, né? Só que eu tô jogando a versão de PC. E nesse tempo, pessoal, que eu fiquei sem jogar, mano, chegou muita atualização. Porém, né mano, o jogo, ele ainda está em chinês. Até hoje não lançou a versão global. E ora, já quero começar testando a BMW, hein pessoal? Já bora testar ela em uma corrida. E depois eu quero mostrar pra vocês algumas novidades, tá? Que chegou aqui no jogo. É, desde quando eu parei de jogar, né? Eu acho que o último vídeo que eu gravei aqui já faz o quê? Uns dois meses? Por aí, né? Vamos lá, mano. Vamos ver se a BMW é boa. O ronco dela? Acredito que é do Need for Speed Heat, hein? Cara, faz tanto tempo que eu não jogo, mano, que eu tinha até me esquecido. E mano, nem parece um jogo mobile, né? Nem parece. Ele é um jogo mobile que tem uma versão pra PC, sabe? Mais ou menos aí como... O... O asfalto, né? Vou tentar fazer alguma curva aqui sem ficar toda hora fazendo drift. Bom, tem um atalho aqui. Mano, então, tem uma novidade que chegou aqui nessa atualização. E cara... Vocês vão ver, mano. Mas basicamente tem como você sair do veículo... No mundo aberto, tá ligado? No meio do mapa, como se fosse um GTA. Vocês vão ver, cara. Vocês vão ver. Já tinha como fazer isso antes, né? Mas era só em alguns locais. Hoje eu vi que... Mano, na frente da garagem... Tinha um monte de gente fora do carro, tá ligado? Fazendo uma bagunça. Mas uma coisa que assim, eu não tô entendendo, cara. Por que até agora eles não anunciaram a versão global, né? Tô até achando estranho, mano. Eu fico tendo uma dúvida se realmente vai ter uma versão global ou vai ficar só na China. Sei lá. E até agora nada, mano. Pelo menos eu não encontrei nenhuma informação. Se alguém tiver, vai colocar nos comentários aí pra gente. Bom, deixa eu mostrar agora pra vocês aquela novidade, né? Olha aí, rapaziada. Mano, a gente consegue sair do carro, velho. E nem um GTA, basicamente, né? Mano, isso aqui tinha como fazer, mas era só na garagem, né? Era só em alguns locais do mapa e tal, mas... Assim, na rua mesmo? Pelo que eu me lembro, não tinha na outra versão, né? Só que assim, né? Eu não consigo entrar em outro carro nem nada do tipo, tá ligado? Aí você pensa, tá, mas qual que é a utilidade disso? Bom, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem uma mina ali, vocês estão vendo, né? Ó, mandou um coraçãozinho pra mim. Então agora eu vou retribuir, né? Oi. Mano, é basicamente pra isso, tá ligado, ó? É basicamente pra isso. Mano, eu não vou falar nada. Vou deixar vocês colocando aí nos comentários o que você achou disso aqui. Uma perda de tempo. Bom, bora fazer mais uma corrida, mano. Ah, daqui a pouco eu mostro pra vocês também, pessoal. Mas eu vi aqui que chegou o 350Z do Ninja Far Speed Underground 2 também. Eu acho que chegou também mais alguns carros, mas... Eu não tenho certeza se é novidade ou não. Mas eu também já apresento pra vocês, fechou? Agora bora correr, hein? Esse jogo à noite também tá muito bonito, mano. Tá muito bonito. Caramba! Filho, não tá dando nem pro cheiro. Não tá dando nem pro cheiro, ó. A BM é muito boa, muito boa. A BM é muito boa. É uma das duas pessoas vingas a ser mais rápida. Eu eu não tenho certeza se você achou de novo. Eu tenho certeza se vocêizes eles me chamam de novo. Eu digo que eu não consigo sair. De novo, eu tenho certeza se você fazer em Nope, que eu não me deixei. Eu sou um dos lugares agora que ele disse. Eu quero estar aqui não. Muito bom. Eu não sei se você é um dos lugares mais importantes que ele fez. Eu não posso ter uma chica. Eu não posso ter nenhum problema. Eu não posso ter nenhum problema. Eu não estou tão difícil. Eu quero ter nenhum problema. Eu prefiro que eu tenho uma chica. Eu não posso ter nenhum problema. É, a BM realmente tá bem apelona, hein Nossa Uma coisa assim que eu ainda não entendi muito bem É que assim, eu tô jogando no PC, certo? E eu tô jogando no controle Essa galera que tá jogando comigo online Eles tão jogando também no PC Ou tá jogando no celular? Porque se você estiver jogando no celular, com certeza eles tão na desvantagem, né Concorda comigo? Eu acredito que tá todo mundo junto, mano No PC, celular, tá todo mundo na mesma sala Bom, deixa eu mostrar agora o 350Z da Raid, né, rapaziada Cadê, cadê? Aqui, mano Eu acredito que deve ser o mesmo carro do Umbau de do Hit, né Os caras só pegou e colocou aqui, tá ligado? Agora, esse carro aqui, mano Pra eu conseguir Caralho, tá tudo em chinês, mano Não tô entendendo nada, velho Mas eu acho que tem que conseguir 500 Esse negócio aqui, né Sei lá Ó, essa Lamborghini mesmo Eu acredito que seja nova também, pessoal Deve ter chegado aí na nova atualização E olha, eu consegui 10 cartinhas, pessoal E eu acho que ganhamos um carro novo, hein O que é esse? Parece uma McLaren, hein E agora, mano? Tô na dúvida Parece uma McLaren em cena, né Mas eu acho que não é não, mano Ó, gastei mais 300 moedas ali, pessoal Pra pegar mais 10 cartas Pra ver se eu pego mais algum carro novo Ó Mais um Vamos ver, vamos ver Que carro é esse, mano? Não sei Nossa, rapaziada Não conheço, mano Não conheço Bom, fiquei curioso, mano Pra testar esse carro, hein Classe S400 Deixa eu ver se tem alguma modificação pra ele, mano Ih, já tô vendo que é elétrico É elétrico mesmo, né É elétrico mesmo, hein Ué, o carro é elétrico? Nossa, que rúco horroroso O carro é elétrico, mas não é tão forte, não Né? Eu, pelo menos, não achei É, desculpe, rapaziada Mas não curti muito, não, hein Vamos voltar aqui pra M3 GTR E bora ver mais algum trajeto novo, hein Que a gente não viu ainda Cara, pra quem não viu os outros vídeos, né Do Need for Speed Mobile Esse novo Que ainda só tá disponível na China Cara, ele basicamente Ele usa a base do Need for Speed Hit, né Só que os caras lá Conseguiu, né Modificar completamente Mas a base dele é do Hit O mapa é do Hit Vários caras são do Hit É como se fosse um Hit ultra modificado, né Pra conseguir rodar No celular Basicamente é isso E online, né E online Na minha opinião Esse cara fez um Mano Um trabalho maravilhoso É maravilhoso Ficou muito bom, cara Muito bom Por ser um jogo mobile, tá ligado Vou com essa câmera aqui Um pouco mais parecida com a câmera do Hit, né Porque ela lá tá muito longe Uma coisa que assim Que não é tão boa aqui É que, mano As peças são muito caras Pra customizar o carro Não sei como tá agora Nessa atualização, né Que faz um tempinho Que eu não jogo Vai acabar aqui Vou dar uma olhadinha Mas na outra versão Tava muito caro, mano Nossa É que provavelmente Os caras vão querer empurrar A micro transação, né Provavelmente Deixa eu ver essa câmera aqui Pera aí Cadê? Essa aqui Vamos ver se fica melhor E ora, mais uma vez Tô em primeiro E com uma vantagem, né Muito grande dos caras, mano Tá faltando dificuldade, né Caramba, tá bonito demais, mano Tá bonito demais Tá muito bonito Esses caras realmente Capricharam no mapa, hein 3 BM Caramba, velho Aí, ó Se o Razor quiser tirar umas férias Dá pra colocar uma prancha de surf já Só besteira Cara, eu acho Que eles abaixaram um pouquinho O valor das peças aqui, hein Eu vou dar uma conferida Depois do meu último vídeo, cara Mas eu tô percebendo Que as rodas Aparentemente Estão mais baratas Ou eu tô ficando doido Mano, tem eventos aqui De classe S E eu não fiz nenhum ainda Então, quer saber, mano Vamos pegar a BM E vamos deixar ela na classe S Pronto, mano Classe S 408 Será que é só Vim aqui, mano E já libera Os eventos Classe S Não Será que não é isso Rapaziada Eu não tô entendendo Nada, mano Só sei que eu Cheguei até a classe S Lá Cliquei no bagulho E mandou vir aqui O que vai acontecer Agora, eu não sei Ela tá falando, mano Pra vocês se inscrever No canal do Igão Play, tá Pra vocês não perderem Os próximos vídeos E seguir também Nas redes sociais, ó Igão Underline Play Confia Confia Eita, nós Que cintão da hora da pega Essa não dá uma resolução boa, né Ó o torreto Tá, agora mandou pra cá Saiu sozinho do veículo Não tô entendendo o jogo Tentou o cruzamento Olha o gol Olha o gol Olha o gol Pessoal humildo O cara com o Mustang Ali com o adesivo do Razor Ah, agora na classe S, né Tá tendo uma dificuldade legal E nas outras classes lá Pelo amor de Deus, hein Metagem do evento Que não tô entendendo Bolufa nenhuma Por que tô fazendo essa corrida Foi automático Raívo, não Perdido check-point Caramba Tem que passar no meio certinho Mas se você perde check-point Tinha um ataro ali, né Nossa, tem quarto, velho Mas vamos ver, né O que vai acontecer Tá, o que é isso aqui, mano Número 1 Mustang GT 500 Número 2 A45 3 M4 Coupé Cara, isso aqui é como se fosse Uma blacklist do Need for Speed Most Wanted É isso? E olha, eu não sei vocês Mas essa foto aqui Eu acho que eu já vi Em algum lugar, hein Vai bem legal, hein Rapaziada Bem legal Pelo visto tem 12, né 12 rivais Isso aqui, mano Quando lançar, rapaziada A versão global Meu amigo Falar pra vocês, hein Eu acho que vai virar febre, mano Eu acho que vai Bom, rapaziada Mas por hoje é isso, tá Vou finalizar o vídeo Por aqui Se você gostou, mano E quiser mais vídeos aqui Do Need for Speed Mobile Deixa aqui nos comentários Mas pelo visto, mano Tem muita coisa Pra gente ver ainda, pessoal Se realmente tiver Uma blacklist Aqui no jogo Meu amigo Eu vou zerar a versão chinesa Mesmo, mano Dá nada, não Então agora sim Eu vou indo nessa Valeu, até mais E fui